E domingo agora, dia 30 de junho, o Brasil precisa de você, mais uma vez, não importa se estiver fazendo sol ou chovendo, o importante é você exercer o seu direito à cidadania, o seu direito de se manifestar, mais uma vez, nós temos forças, juntos temos forças de mudar o Brasil, de mudar tudo isso que está acontecendo, só você, você, vestindo-se de verde e amarelo, empunhando a bandeira, que é verde e amarela também, e cantando indo nacional, indo para as ruas, lotando as ruas, só dessa forma o Congresso e o STF vai ouvir, não tem outro jeito. Eu queria que fosse a última vez, a última manifestação, eu queria que toda pauta, que é a reforma da Previdência, de Paulo Guedes, o pacote anticrime de Sérgio Moro, a CPI da Lava Toga, o reforço da Lava Jato, o apoio ainda maior que nós temos que ter a Lava Jato, fossem substituídas por um tema único, um, que é o artigo 142, no qual o governo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, já que está impedido de governar o Brasil, por conta do Congresso, que não ajuda, e do STF, que sempre atrapalha, ele pediria ajuda aos militares, e existiu intervenção, ele com ele no poder ainda, ia ser dada uma limpa no STF, iríamos colocar novos juízes lá, queria eu que fosse por meritocracia, os caras fizessem um concurso, como todo mundo faz, e novas eleições, saíssem todos os deputados, eu sei que tem deputado bom, que tem senador bom, mas limpa e vamos fazer de novo, fazer o que? tem que ser assim, eu queria que fosse o artigo 142, para acabar de vez com essa palhaçada, mas, vamos ver, vamos ver se com a nossa força, com a nossa força, nós juntos, podemos mudar, ele nos ouve viu, tanto é que Lula ia sendo solto agora, e por conta das nossas movimentações nas redes sociais, a votação, que estava ganho, estava ganho, por ele, ia ser 3x2 a favor de Lula, foi o contrário, foi 3x2 a favor do Brasil, ele perdeu no último minuto, nos 48 minutos do segundo tempo, o ministro decano Celso de Mello, ele mudou o seu voto, e protelou, colocou para frente, né? ele votou a favor do Brasil, e contra o habeas corpus de Lula, pois é pessoal, mas antes de continuar, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, que curta, comente, compartilhe, ativa o chininho, ativa o chininho, para toda vez que tiver manifestação, e o Brasil precisar de você, você ser notificado, e ir para as ruas, quero mandar um beijo, beijo grande para meu amigo, meu irmão, Tiberio Xavier, que hoje encontrei com ele, há muito tempo que eu não via, um grande amigo, um grande irmão, beijo grande Tiberio, viu? Tamo junto, mas vamos lá, o que eu vejo no Brasil, é, é muita coisa, muita coisa errada mesmo, agora, queriam, queriam, é, é, processar o Bolsonaro, e culpá-lo, de ter, um sargento lá, da aeronáutica, que entrou com 39 quilos, de cocaína, no, no, no avião presidencial, que não foi nenhum avião que ele estava, que estava o Jair Messias Bolsonaro, era um avião reserva, era uma outra equipe, e na Espanha, quando ele, quando ele passou pela Espanha, que ele foi revistado, ele foi pego, 39 quilos de cocaína, e a galera, puh, crucificaram logo o Bolsonaro, ah, porque o cara é narcotraficante, que não sei o que, papapá, meu amigo, esse cara, esse sargento, da aeronáutica, ele está desde 2002, ele já fez 56 viagens, com o Lula, na época do Lula, ele fez 56 viagens, ele fez 59 viagens com Dilma, ele fez mais duas na era Temer, e nunca foi pego, mas por que foi pego agora, com o Bolsonaro, por que com o Bolsonaro, as regalias acabaram, até o presidente, ele é revistado, acabou, se ele não quer nem saber, o cara foi pego, na Espanha, e lá, ele pode pegar 15 anos de cadeia, e é só que foi na Espanha, porque se fosse na Tailândia, ele ia pegar pena de morte, como aquele surfista lá, como aquele surfista lá pegou, beleza, com o Bolsonaro, não tem boquinha, não, a primeira vez que ele tentou passar com droga lá, foi pego, mas rapaz, o Caimé, é muita, esses caras são muito folgados, muito corajosos, né, na época do Lula, não, de Dilma, de Temer, mas agora com o Bolsonaro, o bicho é diferente, o bicho é mais, o buraco é mais embaixo, beleza, pessoal, mas o Brasil precisa de você, vamos lá, vamos nos manifestar, vamos juntar toda a família, juntar as nossas esposas, os maridos, os filhos, enfim, todo mundo, no domingo, com chuva, com sol, do jeito que for, mas o importante é a gente estar na rua, é a gente se fazer presente, porque a nossa voz tem força, e o Congresso ouve, o Congresso tem que ouvir, tá, tem que saber que não é do jeito dele não, porque ele não é de Deus não, a gente, quem manda é o povo, quem manda é o, é, são as pessoas que elegeram o Bolsonaro, que colocaram ele lá, e quer que ele governe, entendeu, a gente quer tudo, quer o decreto de armas, quer o pacote de crimes, quer a, a, a reforma da Previdência, quer que eles trabalhem em consonância com o governo Bolsonaro. Beleza, pessoal, mas domingo tamo junto, viu, eu vou estar aqui em Maceió, aqui no Corredor Vera Ruda, viu, e você vai pra São Paulo, você vai estar no Rio de Janeiro, você vai estar, é, é, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aonde for, sorte pra você, convide mais uma pessoa, leve mais uma pessoa, vamos, vamos encher as ruas, vamos fazer com que o Congresso escute, quanto mais pessoas, melhor, é uma coisa legal, não tem quebra-quebra, não tem gente fumando maconha, não vai ter ninguém nu, tá, não vai ter queimação de veículo, de ônibus, de nada, a coisa é bonita, é um povo bonito, um povo ordeiro, um povo patriota, um povo família, um povo conservador, como tem que ser, como o Brasil é, como o brasileiro é, ok, então eu aguardo você, nesse domingo agora, dia 30, tá, eu conclamo você a ir às ruas, se vestir de verde e amarelo e reivindicar, e gritar alto, e gritar para que o Brasil seja uma grande potência, beleza pessoal, não mais é só isso, beijo grande pra você, fica com Deus, viu, porque eu, eu fui! Fui!